No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar aqui sobre a entrevista de Douglas Costa que inclusive falou sobre a sua possibilidade de retornar ao Grêmio, isso mesmo, vamos falar tudo isso agora sobre Douglas Costa mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o FIFA 23 já tem gente jogando tá, vocês não podem perder a oportunidade lá na Eneba, vocês podem comprar aí o código pra Steam ou pro PS4, PS5, pro Xbox pra vocês garantirem aí seu FIFA 23 ou qualquer jogo que tiver aí nas lojas online dentro do seu console lá tem descontos imperdíveis para os cards, para os jogos e muitas coisas que vocês podem adquirir para o seu game seja PC, seja Xbox ou seja Playstation né Gurizada, FIFA 23 tá, eu sei que tem muita gente aí que vai jogar se vocês assinarem a EA Play, vocês já conseguem garantir 10 horas de gameplay pra testar o jogo então vai lá mano, coloca uma grana no seu console, na sua Steam pra vocês adquirirem a EA Play e conseguir testar já o FIFA 23 Gurizada, vamos lá então vamos falar sobre essa entrevista de Douglas Costa que deu para o Jeremias Werneck ele falou por áudio e por mensagens né, digitadas algumas coisas sobre o Grêmio né, sobre, não só sobre o Grêmio, mas sobre a sua carreira, o que que tá acontecendo então, eu vou ler aqui para vocês e comentar sobre, beleza? a entrevista exclusiva lá do Jeremias Werneck da Gaúcha foi a seguinte começou com a pergunta como tem sido a adaptação ao clube aí da cidade? ele falou, a adaptação tem sido lenta, mas dentro das minhas expectativas tem sido algo positivo, planejei um ano sem lesões e está sendo assim em campo as coisas vão voltando a fluir tenho paciência, tenho mais um ano de contrato aqui no primeiro ano eu estava focado em recuperar bastante de um ano bem tumultuado no Brasil depois o Jeremias perguntou o seguinte o que você tem feito quando não está no clube, em treinos ou jogos? então ele disse, sou um cara bastante caseiro procuro fazer a fisioterapia e fico jogando um FIFA online em casa também gosto de jogar Call of Duty com meus amigos só saio para conhecer os restaurantes da cidade com a minha esposa a outra pergunta foi quais as primeiras impressões da MLS? como liga, o jogo tem o que de diferente? então ele respondeu na MLS o jogo é bem aberto então saem muitos gols é um jogo mais como espetáculo e não com aquela ideia de 1x0 ser goleada 2x0 ser o resultado perfeito a liga tem muitos jogos com muitos gols a outra pergunta foi qual cidade mais diferente você conheceu em jogos pela liga? e ele respondeu as cidades que mais gostei de jogar até agora foram Minnesota e Austin Nashville também a atmosfera de New England é muito legal depois perguntou os seus números no Los Angeles Galaxy são de 3 gols e 1 assistência como você enxerga esse início no clube? então ele disse meus números eu sei estão abaixo da expectativa mas eu realmente estou focado em jogar sem ter lesões nesse primeiro ano e agora vai começar a vir mais perguntas sobre o futebol em si sobre a sua a sua sobre o Grêmio ele fala agora e também sobre o elenco lá na liga da MLS então a primeira pergunta foi como é estar com o elenco em um elenco com astros do futebol? ele disse é muito legal estar rodeado de jogadores bons tem qualidade técnica elevada mas é um time que está se conhecendo é um time bastante novo jogando junto há pouco tempo à medida que os jogos forem acontecendo a gente vai se entendendo mais os resultados vão acontecer aos poucos e aí Jeremias chegou na pum na questão é inevitável falar com você e não abordar o Grêmio tem algo sobre a sua saída do clube que ainda não tenha sido falado e você queira falar? então ele respondeu não tenho nada a declarar sobre o que aconteceu até porque tudo já foi falado viramos a página e vamos para a próxima e ele já perguntou depois de novo passado um tempo olhando mais de longe tudo que aconteceu como você define a sua passagem pelo clube em 2021 e ele disse a minha passagem começou de uma maneira bastante conturbada porém eu assumo a minha parcela de culpa perante o que aconteceu com a nossa temporada houve também muitas trocas de treinadores e sistemas a venda de jogadores importantes também atrapalhou um pouco e a outra agora só pergunta sobre o Grêmio você tem acompanhado o Grêmio na série B mantém contato com alguém do elenco e ele diz eu sigo acompanhando sim e torcendo sim sim tenho amigos no elenco também é inevitável perguntar você pensa em voltar ao Grêmio no futuro e ele disse existem vários fatores a serem examinados nessa questão mas foi onde tudo começou para mim e eu tinha em meus planos que seria onde tudo acabaria deixo uma mensagem a quem está nos lendo aos torcedores do Grêmio o Grêmio é o clube do meu coração foi onde tudo começou e teve coisas que não aconteceram como os dois lados queriam mas sempre vai seguir sendo o meu clube então a mensagem de Douglas Costa foi essa ele não disse que não viria encerrar a sua carreira no Grêmio não disse mas também não disse que viria tem vários fatores que está sendo examinado que tem que ser examinado para caso ele volte para o Grêmio mas a ideia do Douglas Costa sempre foi encerrar a carreira no Grêmio e parece ainda ser um sonho dele fez tudo errado ele na minha opinião ele poderia ele poderia ter falado alguma coisa sobre o que aconteceu sim não foi tudo explicado não foi tudo não está tudo só no passado ele tinha que se explicar o do tchauzinho o de ter mandado a torcida tomar naquele lugar ele deveria falar mais sobre isso aí pedir desculpa deixar o seu ego deixar o o salto alto a sua arrogância a prepotência porque está sendo dessa forma enfim se ele quer mesmo vir para o Grêmio novamente se reconciliar com a torcida poderia pelo menos já ir se desculpando para ficar tudo numa paz tudo numa boa não é verdade? o que vocês acham sobre isso gurizada aceitaria o Douglas Costa de volta sim ou não? comenta aqui embaixo que é muito importante para eu saber aí o feedback de vocês valeu falou e fui tchau tchau tchau